Olá! Nesse vídeo aqui, eu quero te contar a minha experiência fazendo importação de produtos do Paraguai. Eu tava em busca de uma renda extra e não sabia como conseguir uma renda extra, tá? E pesquisando aqui na internet, eu descobri que dá pra você fazer importação de produtos do Paraguai. Eu queria vender algum tipo de produto, alguma coisa, só que eu não sabia o que e o que poderia me dar lucro. Então, eu procurei aqui na internet como que eu poderia fazer importação de produtos. E aí, eu descobri que eu consigo importar produtos lá do Paraguai. Eu não preciso ir lá no Paraguai comprar, eu consigo importar. E aí, pesquisando aqui na internet, eu encontrei um curso, ele chama Importador do Paraguai. Nesse curso, ele me ensinou o que é dropship, o que é personal shopper, como que eu consigo comprar os produtos mais lucrativos. Ele me ensinou também, ele me deu uma lista também das melhores lojas, das lojas que são mais barato pra comprar os produtos. E lá, eu consegui começar a fazer as minhas primeiras vendas. Comecei comprando o celular da Xiaomi. Antes de comprar também, eu vi se tinha alguém da minha família que tava precisando de celular. E por coincidência, o meu primo, ele tava em busca de um celular. Aí, eu vi qual marca ele queria, e ele queria da Xiaomi, porque a Xiaomi é uma marca muito boa. Aí, ele queria justamente esse. E por coincidência, como eu tava em busca de produtos pra vender, eu achei uma loja que tem Xiaomi muito barato. E aí, a minha primeira venda foi pra ele. Depois do dinheiro que eu ganhei com a venda dele, eu comecei a investir mais. Aí, eu trouxe mais celulares, eu trouxe carregador, aqueles carregador de indução pra iPhone. Eu comprei também, e eu abri uma lojinha no Mercado Livre. Então, se caso você também quiser ganhar uma renda extra, você consegue montar uma lojinha no Mercado Livre, você consegue montar uma lojinha na Shopee. Dá pra você vender seus produtos, assim, pros seus familiares, pros seus vizinhos. Foi assim que eu comecei. Comecei vendendo pro meu primo. Antes, eu não sabia nada disso de importação, não sabia nem como fazer. Aí, através de procurando na internet, eu conheci o Importador do Paraguai. Ele é um curso, e nesse curso ele te ensina como você pode importar o produto, ele te fala quanto que você vai pagar, ele te mostra as melhores lojas. Então, foi bem bacana. Se caso você quiser conhecer esse curso, o Importador do Paraguai, eu vou deixar aqui na descrição o site dele. Lá você conhece como funciona, lá você consegue ver um vídeo que ele te explica como que você vai fazer a importação, como que você vai comprar do Paraguai, quais são as formas de pagamento, tá? Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, se você quiser conhecer melhor. Então, através disso, foi uma grande forma que eu consegui pra ganhar uma renda extra. E foi assim que eu fui conseguindo ganhar uma rendinha. E agora, a minha loja lá no Mercado Livre já tá super grande, tá? Se caso você também não souber como fazer importação, eu te indico esse curso. E se caso você quiser ganhar uma rendinha extra também, eu te indico começar a ganhar uma renda fazendo importação de produtos lá do Paraguai, tá? É super barato, a taxa é quase mínima e você acaba ganhando um lucro bem bacana revendendo esses produtos de lá, tá? Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você tiver interesse também de ganhar um dinheiro fazendo importação de produtos do Paraguai, aqui na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário vai estar o site por onde eu aprendi, o site por onde eu adquiri o importador do Paraguai, que é o curso que me ensinou a ganhar dinheiro, a fazer uma renda extra fazendo importação do Paraguai, tá bom? Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.